Olá pessoal do meu canal, eu estou gravando mais um vídeo de unboxing, é porque tem uma faca aqui que eu vou abrir, não é muito sobre isso eu sei, não sei, do carro sei, Daniel Schwartz, eu não sei sobre isso porque eu já fiz o vídeo né, o vídeo vlog, que eu fiz a caça dele, que é o sucessor do Bob Swift, que eu vou fazer ele ainda, e é amigo do Jackson Slam, então eu vou abrir aqui, Daniel Schwartz, eu vou abrir logo, só que eu vou pegar um pouco tempo de vídeo. Vou pegar, vou pegar, peguei, vou dar aqui na minha coleção de papel. Não, não, não é muito sobre isso. O que é o Declan? Daniel Schwartz. É, o sucessor do Bob Swift. Eu vou bater aqui, e... E... Olha, agora tem que... O... Olha aqui, você não ganhou? Aqui, né? Não ganhou mais o nome do seu Bob Swift, que é o dia novo, né? Não sabemos disso, entendeu? Porque aqui o tio já sabe o que é isso, né? É, olha lá, olha lá, olha lá, mesma coisa. Mesma coisa. E aí tem essa parte dourada aqui, e escala igual ao de Sustor, né? Que é muito bom. Corpo, né? O que é escrito Octane, grana também, né? Oce, né? E... 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 Tem lá, é o fóreo, né? Que eu lembro antes. Tem essas macos douradas aqui em cima. Tem aqui, né? E... E o que eu acho que vai. Pessoal, foi esse o vídeo. É... É... É um unboxing do... Do... Do Neil Ford. E vamos bater nossa meta de 10 inscritos. Eu conto com vocês. Fico... Com... Com Deus. Falou!